Procurando o cambicho, o João Luis Correia, a savaneira bonita que o pessoal vem pedindo. Vou gravar ela com a levada do fole e também com a levada do dedo, né? Que em vez do fole é feito no dedo. E ela também é em Fá maior e depois ela vai trocar o tom, vai subir um tom e vai para o Sol. Então vamos ao vídeo. A música é para quem não está lembrado, mas com certeza quem gosta de fã d'ango lembra dela. Ela é... Se for no dedo, em vez de ter essa levada ali fora, ela não vai ser. Então o vídeo vai ficar assim. Primeiro com o fole, tá? O que nós temos aqui? O polegar preso no Dó. O quinto dedo meu está pegando o Lá. E aí o que eu venho? Na última nota tem um trinado que seria... Ela não fica bonita, ela vai ficar mais simples. Mas sem isso aqui ela também fica boa. Fica assim. Olha o fole. Um, dois, um, dois. A gente conta dois movimentos sempre, tá? Então ficou aqui na nota com o polegar e um sai do Dó. Com o polegar e o Lá. Nas outras só dois movimentos. Aqui no Lá então ficou dois. Ficou quatro movimentos. Ou seja, quatro movimentos. Duas vezes dois, né? Na verdade não é quatro, é três, tá? Me enganei aqui porque ela está no contratempo, né? Trinado. Nas outras dois. Ou se você quiser o treinado, vai ficar... Rápido, né? E aí vem... Tá? Terça... O polegar não faz o Dó. Terça no C-Memó com Ré. Lá com Dó. Deixa o Dó e pega o Sol. Fica bem bacana. E agora é no Sol, mesmo esquema do fole. Terça no Lá com Dó. Deixa o Dó e pega o Sol. Deixa o Dó e pega o Fá. Bacana, ó. Tá? Se for com o dedo, você vai fazer as mesmas notas. É as mesmas notas, só que, porém... Então, ela fica nessa levada, tá? Com o fole... Olha o fole abrindo um pouquinho para não se judiar e não judiar o seu acordeão, né? Tudo fole. O baixo é vaneira. Você já sabe, eu já falei que é vaneira. Lá pelo segundo verso, vai trocar o tom e vai ser feito em Sol. Aí meu polegar fica no Ré. E o quinto dedo no Si. Mesmo esquema, fole. Quero deixar um pouquinho mais bonito. Olha que bacana. Notas repetidas no Ré. Tá? Então é uma música que cabe. Viu esse acabamento bacana que ficou aqui? Escalava lisa, escala reta. Aí já metemos uns apejos aqui para ficar legal. Então, vocês viram que não tem segredo, tá? No dedo. Terminado, tá? Mesmo esquema. Terça no Dó, terça no Si e abre em quarta, tá? Aí eu faço, em vez do Si, faço no Lá. Aí meu quinto dedo fica direto no Ré. Tá? E repete. Se quiser botar um baixo em terça, sai do Ré aqui. E o baixo. O baixo vai sair do... Faço Sininho. Porque aqui eu tô na tônica da... Você já tá no Ré. O Fa Sininho tá na frente. Lá no Fá, voltando para chamar o refrão... Uma chamada que a gente usa muito aqui, é uma frase muito usada aqui no Sul. Artejo maior, vindo para a sétima menor, para chamar. Tô com saudade, né? Então faz. Aí o que que acontece? Vai subir direto. Aí a gaita já entra... Vai entrar no Ré direto. Não tem espera. Vai entrar no Ré direto. E agora vamos nós. Vai entrar no Ré direto. Abertura